Eu sei Distribuidora começa a testar o cartão do caminhoneiro nessa segunda-feira em áudio e vídeo Mariana Janjácomo. Nessa segunda-feira a BR Distribuidora começa a fase de testes do cartão do caminhoneiro Petrobras. O cartão funciona como um pré-pago que os caminhoneiros podem carregar com um determinado valor e converter em litros de diesel a preço fixo por um período de 30 dias nos postos Petrobras. A ideia é proteger os caminhoneiros das altas nos preços do combustível. Para o economista Jason Vieira a medida ajuda, mas não resolve a crise no setor. Isso é um paliativo, ele ajuda no curto prazo exatamente a tentar reduzir parte dessas oscilações, mas o problema só vai ser reduzido na verdade com o crescimento econômico. O problema agora em relação aos caminhoneiros é o excesso de oferta de frete. As companhias, depois da greve do ano passado, fizeram frotas próprias e com isso tudo, obviamente, caiu a demanda. Cerca de 100 caminhoneiros vão participar da fase de testes do cartão. Enquanto isso, os motoristas interessados podem fazer um pré-cadastro pela internet no site cartãodocaminhoneiro.com.br. A BR não dá prazo para o fim do período de testes, mas diz que assim que os resultados forem positivos, vai disponibilizar o cartão do caminhoneiro em larga escala.